E assim, eu achei até um pouco desonesto da sua parte, confesso. Desonesto o quê, Vitor? Não era briga, mas era luta. Você não precisava ter vindo com tudo. Você que tem que se virar, Vitor. Não, 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 Wesley, Wesley, calma. Vitor. Fala aí, pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal e investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. Você tá no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje, no caso Relatos Não Verbais, eu tô aqui com o meu amigo, o mestre Wesley Jimenez, do Cravo Maga Caveira. Fala aí, Wesley. Fala, Vitão. Hoje nós vamos falar da vez onde a gente saiu na mão. Literalmente, a gente brigou, não é bait, vocês podem ver esse trechinho aí. A gente vai falar pra vocês uma lição muito importante que a gente, principalmente eu, tirei desse evento, que é quando você cai num imprevisto, quando você acha que vai acontecer uma coisa e no fim acontece outra. Por exemplo, você sem querer, do nada, percebe que tá brigando, tá saindo na mão com um mestre de Cravo Maga. É isso aí. Bom, pra começar essa história, né Wesley, ela aconteceu em 2022. Basicamente, eu desafiei, eu sou meio louco da cabeça também, desafiei um mestre de Cravo Maga, um mestre Wesley Jimenez, pra uma luta. Mas ele não é bobo, ele não é bobo. Vocês conhecem o Vitor, né? O Vitor me chamou pra uma luta de espadas, calma, calma, com as brincadeirinhas. Valendo regras, né Vitor? Exatamente, eu desafiei ele pra uma luta nos meus termos. A gente ia fazer uma luta de esgrima medieval, o qual eu sou competidor, eu sou campeão também de esgrima medieval, espada longa. Isso aí fica muito que tá sério, né velho? Espada longa. Chamei então o Wesley pra lutar comigo, nas minhas regras, no estilo que eu tava acostumado, na arena que eu estava acostumado a treinar, a disputar, com as armas que eu estou acostumado a utilizar. Então, espada, lança. A gente lutou lança contra lança, espada contra espada. E a gente lutou pra lança, eu lembro que tipo assim, eu cheguei até a ficar com o ombro roxo, de tanta porrada, abordoada que a gente deu, não foi mate, cara. A gente lutou realmente, vocês podem ver aí os trechos da luta. Opa, parou? Parou, parou. E então eu tô lutando com ele, tá, aplicando as técnicas de esgrima medieval que eu tô acostumado a fazer. De repente, minha espada cai no chão. Eu então, com toda a calma do mundo, fui abaixar pra pegar minha espada, quando de repente eu olho pro lado, o Wesley vem, louco, me descendo a porrada, dando soco na minha cara, chute, bica. E eu confesso, achei um pouco desonesto da sua parte. Desonesto não, Vitor. Foi um ensino didático pra você do que é a vida real. Apanhei de forma didática, tomei um mata-leão didático, chute na cara didático. Mas você sabe, como dizia minha mãezinha, doeu mais em mim do que em você, né? Ah, com certeza. Adote fé. Resumindo, tomei uma porrada ali na hora que a espada caiu no chão, e aí entra a lição desse vídeo. Por quê? Porque eu tava esperando lutar com ele nos meus termos, na luta de espada. Quando a espada caiu, eu parei. Eu parei ali a luta e fazia o que eu faço. Fui pegar a espada no chão. E tomei uma porrada. Por quê? Qual que é a lição? O que você bateu em mim? Você queria bater no metaforano. Olha isso. Também. Eu já tava visualizando esse vídeo no futuro. Aham, sim. Tá gostando desse relato? Quer saber como ele acaba? Antes disso, não deixa de se inscrever aqui no canal pra aproveitar e também receber os próximos relatos não verbais. Curte, compartilhe esse vídeo e manda pra quem você acha que precisa aprender mais sobre como lidar com imprevistos e também sobre defesa pessoal. Então, agora olha como que termina essa história. Se liga. Entendeu? Mas trazendo pra lição de defesa pessoal, Vitor, quem me conhece sabe que eu não gosto de inventar moda. Para de inventar moda quando o assunto é defesa pessoal! Então, a vida tem que ser replicada como ela é. Você foi pro esporte. Sim. Eu fui pro combate. Então, muitas vezes a gente se esquece, né, que na vida imprevistos acontecem. Você foi com a mentalidade de competidor. Pra quem não sabe, o Vitor é campeão. Campeão. Como que eu, que não entendo nada da modalidade, iria desafiar um cara desse tamanho, campeão, tive que usar aí os artifícios que a rua vai usar contra você? Sim. Quer te atacar aonde você não espera. Quer te pegar de surpresa. E quando a gente fala sobre defesa pessoal, a gente bate muito nessa tecla. Entenda que se algo pode acontecer, se algo de errado, de ruim pode acontecer, provavelmente vai. Então, se você não tiver protocolos, se você não tiver um treino mental, se você não tentar fechar as brechas que você tem, você vai ser surpreendido. Lembra daquele momento que a espada caiu, você... Eu congelei. Falei, ué, a hora que eu vi você vindo pra lá, eu falei, não, a espada caiu, mano. Por que ele tá vindo me atacar? Isso é o que acontece com a gente em vários cenários na rua. Você tem um... Ainda que de uma forma mais superficial, nós temos planos. Eu vou pegar meu carro aqui, eu vou até meu trabalho lá, do ponto X ao ponto Y. Nós não nos preparamos pros imprevistos. De um cara te fechar e ter uma discussão, de, enfim, ter alguém batendo teu vidro pra te assaltar alguma coisa. Então, quando você é pego de surpresa, acontece aquilo que aconteceu com você. Ou congela, ou a pessoa age no ímpeto. A luta ou a fuga. Sim, perfeito. Chega na fuga, nós falamos da fuga mental. Fugiu tanto que o espírito saiu, ficou só o corpo ali. Sim, sim, fica congelado. No ciclo Oda, a gente estima ali de até 3 segundos, muitas vezes, pra você girar o ciclo Oda. Entre observar, orientar, decidir, agir. Quando você é pego de surpresa. Então, esse processo é lento. Na defesa pessoal, nós falamos justamente isso. Treine, crie protocolos. Tenha um plano de ação pra tudo. Tem uma frase que eu gosto bastante, que é, se você não tem um plano, você será parte do plano de alguém. Como eu costumo dizer, o pessoal pode estar falando, Wesley, mas como assim ter plano, protocolo? Eu gosto de usar muito a analogia da receita de bolo. Tá. Claro que, por mais que você faça planos, nunca vai sair exatamente igual. Mas você tem uma base de como agir, do resultado que você quer, pra chegar mais próximo daquilo. Como você nunca tinha pensado, pô, se a minha espada cair, né, pode acontecer isso ou não. Você sempre jogou na regra, acabou, vai intervir na luta, vai separar, aí vamos começar de novo. Perfeito. Você agiu dentro desse protocolo, sem se preparar pro imprevisto. Sim. É a receita do bolo. Eu falo, vamos fazer um bolo aqui, Vitor, de chocolate. A gente começa a fazer farinha, ovo, de repente, cadê o chocolate? Acabou. Não tem chocolate. A Tati comeu tudo, chocolate escondido de madrugada. E aí? Aí a gente pega uma cenoura, rala, e aquele bolo que começou como chocolate, ele vai terminar como um bolo de cenoura. Mudou a receita? Mudou. Mas chegamos no resultado mais próximo que nós queríamos, um bolo pra comer. Fechou. Então, a nossa mentalidade, pra defesa pessoal, pra tudo na vida, deve ser ter um plano, entender, dentro do teu contexto de vida, o que mais tem probabilidade de acontecer, o que pode acontecer de errado, e você criar protocolos, seja no treino mental, ou no treino técnico, fisicamente falando, pra tentar fechar essa lacuna, e você não ser pego, de tanta surpresa assim, pra que você não congele, ou age de uma forma inesperada. Ali naquele momento, eu garanto, Vitor, que depois dessa lição, nunca mais, eu não vou conseguir te pegar daquele jeito mais. Não, depois daquele dia, eu já comecei a criar várias estratégias, se a espada cair, eu vou fazer isso, eu vou recuar, eu vou passar, vou sair por fora da lista, vou trocar de arma, vou pegar uma adaga, com certeza, depois daquele dia, eu comecei a pensar, cara, o que eu faço numa situação, se a minha arma cair no chão? Exatamente, e as pessoas em casa, muitas vezes, podem levar isso, não só pra defesa pessoal, mas ali no seu desenvolvimento pessoal, às vezes o cara amanhã, vai participar de uma entrevista de trabalho, aí o cara tá assim, não, eu sei que ele vai me perguntar, isso, aquilo, eu já vi uma entrevista de emprego, e se chegar lá amanhã, o entrevistador faz uma pergunta, totalmente fora daquele contexto, o que vai acontecer com essa pessoa? O cara vai travar, vai travar, ele vai começar a falar um monte de baboseiro, que vier na cabeça dele, e geralmente quando a gente fala assim, sem pensar, só vem água, só vem água, e aí o cara fala, puxa, eu não acredito que eu falei aquilo, o nosso sistema pré-frontal, ele não tá preparado pra ser pego assim, de surpresa, né? Vê lá, vê lá, numa dessas então, o cara deveria, por exemplo, imaginar possíveis imprevistos que podem ocorrer, tentar criar na cabeça dele, e aí fazer um treino de simulação, de repente ali simular uma entrevista, com perguntas nada a ver, ou de repente, sei lá, fazer um treino de visualização, ele se imaginar vendo o cara falar, o entrevistador falar outra coisa, pra poder se preparar, tipo, o Gosto falou, tem um protocolo padrão, eu já sei o que eu vou responder, na maioria das perguntas, mas criar também respostas, pra os imprevistos que podem ocorrer, mas se o cara sair daqui, eu vou pra lá, se o cara for pra um tema mais polêmico, eu vou junto, se o cara for pra um tema cômico, eu dou risada, não sei o que, não sei o que lá. Esse simples ato de você se colocar dentro da possibilidade, disso acontecer, já vai diminuir muito, o seu nível de ansiedade, caso aconteça. Legal. Então, você não vai sofrer tanto, com adrenalina, noradrenalina, cortisol, então os seus níveis, vão ficar bem mais baixos, então a sua chance, de responder muito mais corretamente, aumenta exponencialmente. A coisa, lembra, não tem chocolate, que droga, e chuta o bolo pra fora, e joga a receita no lixo, aí quando eu esfriar a cabeça, puxa, era só ter feito outra coisa. Ele ter feito cenoura. Putz, sim. Bom, pessoal, esse foi o nosso relato, Wesley, muito obrigado, meu irmão, valeu pelo relato. Não, peraí, Victor, vamos mais uns 5 minutinhos, você perde a amizade, não? 5 minutos? É. Mas vocês vão ver agora, então, fechou. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que assistiu esse relato não verbal até aqui, se você gostou e quer uma receita, pra poder fazer o seu bolo de cenoura, chocolate, de segurança. Já aproveita pra seguir também o Cravo Maga Caveira em todas as redes sociais, né, o Ezra Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Cravo Maga Caveira. Segue também o Metaforando, se inscreve aqui no canal, curte, compartilhe o vídeo, e a gente se vê no próximo Relato Não Verbais. Tamo junto! Tchau, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Tchau, 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.